Marinho, pessoal da Rua Mansueta Marinho, todos os... é Mansueta, é? É Rua Mansueta Marinho Mansueta, Mansueta Marinho Estamos aqui nos estúdios da 98,7, lançamento do CD do Padre Ailton Zé D'Alegnas está aqui comigo Opa, chegando aqui pertinho aqui, rapaz Está transmitindo também ao vivo? Transmitindo ao vivo Coisa boa, rapaz Zé D'Alegnas, fique aqui pertinho Nós estamos aqui pelo Instagram do Padre Ailton Ramos Pelo Facebook da Paróquia Santa Cruz Olha aí, rapaz, estou bonito, Padre Zé D'Alegnas é um grande, grande repórter aqui de Pentecoste Você que já vê as suas reportagens pelas redes sociais Manda um abraço aí, fica à vontade, o programa agora é seu Primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade E não é todo dia que a gente tem uma oportunidade tão bela Como essa Padre, eu sou seu fã, o senhor sabe disso Nogueira Filho sabe disso, tanto que eu sou fã aqui do trabalho do Nogueira Do seu trabalho e eu já ouviu falar muito, ouviu falar muito do Padre Ailton Várias vezes Até que um dia a gente teve um encontro lá na churrascaria do Tubias E você cantando, fiquei maravilhado E a partir de então eu passo a acompanhar, tem passado a acompanhar o seu trabalho As suas transmissões, o senhor tem feito um trabalho muito gratificante E o resultado disso, Nogueira Filho, é isso aqui, esse carisma Não é fácil nos dias de hoje A pessoa faz um trabalho de evangelização, principalmente quando esse trabalho é através da música Então, assim, para mim é muito gratificante Nós estamos transmitindo também aqui para os nossos internautas Aqui do nosso Sistema Legna de Comunicação Atrevimento grande, né? Mas Sistema Legna de Comunicação, olha aí Um alô especial, Deus me abençoe, João Valenora Um alô especial para o Sistema Legna de Comunicações Você que está aí me acompanhando, acompanhando todo o trabalho de José Um beijo do Padre Ailton Padre, qual é o segredo? Qual é o segredo desse sorriso permanente? Vai lá Eu digo sempre que a tentadura é boa Olha aí, ó Ai meu Deus do céu O segredo é justamente saber e ter coragem de enfrentar os problemas Olha, eu estou aqui com um CD aqui do Padre Ailton Barro nas mãos do oleiro Padre Ailton, eu vou te falar Um barro nas mãos do oleiro Ele faz Sai cada peça Cada peça Sai cada peça Então eu peço aqui para os nossos internautas do blog de SPT Costa Que vocês adquiram esse CD aqui, ó Uma Maravilha de Deus Porque eu tenho certeza de uma coisa Que quando um homem de Deus canta O diabo não chega perto Isso aí é a única certeza que eu tenho Olha a gente que coisa boa É Então tem muitas músicas bonitas, rapaz Aqui que ao longo do tempo eu acredito que o senhor O senhor vai, vai, vai mostrando Então eu peço para você Que é internauta do sistema de comunicação Que você passe aqui Que você, com certeza você já é ouvinte Mas que você passe a acompanhar Aqui a 98,7 E também O senhor, você se adquira Rapaz, cara Isso aqui é impressionante Você, para você dar de presente Para a sua mãe Que está se aproximando Padre, eu sou um cara muito feliz Eu nasci em dia das mães Olha aí, rapaz Nós estamos na churrascaria O Tobias, domingo Comemorando o dia das mães Pois é, no dia das mães Eu estava lá da outra vez, lembra? Vamos estar lá de novo Dia das mães Nasci em dia das mães Só que meu aniversário Eu completo um dia das mães De sete em sete anos, rapaz Porque o dia das mães é rotativo, né? É Mas eu nasci no dia 3 de maio Dia de Nossa Senhora e Fátima Olha aí, rapaz Que benção Tem várias datas, rapaz Dia que tentaram matar Até um papa nesse dia, lembra? Sim, sim Mas também Mas também o dia Que libertaram os escravos Aqui no Brasil Olha aí, que coisa boa O dia que eu nasci Olha, rapaz Você nasceu E faz tempo Eu completar 57 anos Deus tem mesmo Rapaz, não quero tomar muito seu tempo Mais uma vez Eu quero pedir Para os nossos internautas Mais uma vez Eu quero pedir Para que você adquira Esse CD aqui Olha aqui, ó Barro nas mãos do oleiro Barro nas mãos do oleiro Do padre Ailton Ramos Cara, isso aqui É uma obra-prima Quem entende de música Sabe disso Eu só entendo de ouvir Mas eu gosto de ouvir Coisa boa, padre Coisa boa, maravilha Eu gosto de ouvir Coisa boa E Vai estar na churras Que nem outro mês? Dia 12 Dia das mães do vivo agora Ele vai estar lá também Ele vai estar lá também Então, assim Obrigado, padre Meus parabéns O trabalho Obrigado, Zé Tá bonita Rapaz, Deus quando manda Manda com as duas mãos, né? Olha aí É estrado de graça É Deus quando manda Quantas vezes eu não fiz reportagem Daquele açude Implorando a Deus Seco, rapaz Com 0,09% Hoje nós estamos com 20% 73 milhões de bairros cúbicos Olha que coisa boa Tá açude Mas não é ruim pra cagar Pois é Padre, muito obrigado Aquele abraço pro senhor Obrigado, Zé Deus continue te abençoando sempre Se Deus quiser E sucesso Sucesso aí já está garantido Eu sabia que Quando eu vi o senhor cantando Com aquela afinação Com aquele grupo Eu tinha certeza absoluta Que ia sair um trabalho Pra as pessoas levar pra casa Tá aqui Tá certo? Padre, me dê uma só uma coisa Onde é que veio de seguir? Pronto Nós temos com a Elisângela Aqui, né? Oi Nós temos com a Juliana Castro Juliana Castro E agora Oficialmente Agora no ar Ao vivo Nós vamos estar na Ótica Paris Ótica Paris Da minha amiga Giovanna Alves E eu sou nojosa Da Ótica Paris E se a Giovanna quiser Qualquer dia eu venho Fazer um Como dizem Um takishow Eu posso cantar lá na Ótica As canções Marcar um dia Eu posso cantar as canções Lá na Ótica E a pessoa vai lá E compra o CD Viu? Então Pode dar tudo certo Ótica Paris Eu agradeço Eu agradeço demais Essa colaboração Essa ajuda Trazem o padre O padre O Joãozinho Aí eles cantam Lá na loja Faz um Mas o negócio aqui É o A e o Tinho É Aí é uma caixa Um teclado A gente traz tudo direitinho Tudo organizadinho Não precisa muita coisa É uma coisa mais acústica E eu vou lá cantar na Ótica Paris Pode preparar E lá tem a Edilene Galvão Que é evangélica Vai cantar também Ah, e tem a Edilene Galvão Que é minha irmã evangélica Pode cantar lá Sem nenhum problema A gente pode fazer na Ótica Paris Um grande evento Canta que é uma maravilha Edilene Olha, mais uma vez Obrigadão aí, padre Obrigado, Zé Tudo o sistema Legna de comunicação Atrevimento, né, mano? O Caba que disse assim Rapaz, mas o que esse Caba Pensa que é para ter um sistema De comunicação O cara não tem rádio Nogueira é atrevimento puro, né, Nogueira? É o SBT e esse É o SBT e esse É o SLC Sistema Legna de Comunicação É, então Rapaz, isso aí Nada mais é do que Uma sátira que a gente fez A grande mídia E nós estamos fazendo Então, muito obrigado Nogueira, mais uma vez Nogueira, obrigado a você Obrigado pela força que você tem dado Ao nosso trabalho também Conte sempre conosco Estamos por aqui E você A gente vai se encontrar Daqui a pouco, sabe onde? Lá no Pereira de Miranda Me aguarde Tô indo pra lá agora Tchau Até mais Obrigado, Zé Obrigado a todo povo aí Tchau Tchau Tchau